Fala aí, eu sou o Pablo do Responde aí, e hoje vamos bater um papo sobre fórmula da flexão, beleza? Vamos lá, vamos ver uma situaçãozinha que vai ajudar a gente e a partir daí a gente vai desmembrando a nossa fórmula, ok? A situação é a seguinte, imagina lá que você tem uma viga, ok? E eu marquei três pontos em uma das seções dessa viga, cortei a viga aqui no meio, fiz três pontos, A, B e C, certo? Aí vem lá no enunciado da questão da prova assim, eu apliquei um momento fletor na ponta dessa viga e quero saber quais são as tensões normais que aparecem nesses pontos A, B e C, certo? Qual é a primeira coisa que eu quero ressaltar? Os momentos fletores, ok? Vão causar tensões normais nos nossos pontos, ok? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que saber, beleza? Se eu já sei que esse cara vai causar tensões normais, como é que eu relaciono ele com uma tensão normal? É aí que entra a nossa fórmula da flexão, ó. A nossa fórmula da flexão tem essa cara aqui, ó. Tensão normal é igual a menos, tem que ter o sinal de menos, tá? O momento que está agindo na peça, vezes o Y, que a gente já vai ver que ele tem relação com uma coisa chamada linha neutra, a gente já vai saber como é que a gente determina ele, e o momento de inércia, que é esse Izz aqui que tem a ver com a seção da nossa peça, ok? Entendido isso, vamos desmembrar cada um desses valores. Vamos começar então pelo nosso momento fletor, ok? O que é o nosso momento fletor e como é que a gente pode determinar, né, o nosso momento fletor? É bem simples, ó. A gente faz um corte na nossa peça, lá naquela seção, ó, que tinha o A, B e C, e a gente vê qual é o momento que está agindo naquele corte que a gente fez, ok? A gente pode determinar esse momento lá por um diagrama, então aqui eu fiz um diagraminha pra gente ver, né, então imagina que tem um diagrama meio doido, e eu quero saber o momento lá no meio da minha peça, ó. Minha peça termina aqui, esse é o meio da minha peça, esse é o valor do momento que age no nosso diagrama, então você pode determinar pelo diagrama, ou você pode fazer equilíbrio de forças, né? Então você, nesse caso, como só tinha o momento agindo, eu trouxe ele direto pra minha seção, ok? O que é importante a gente ver o que está acontecendo com a nossa seção, ó? O ponto A da nossa seção, por causa desse momento aí, tá comprimindo, né, então o momento ele comprime o ponto A. O ponto B não está sofrendo nada, ele está tranquilo por enquanto. E o ponto C está sendo puxado, ó, em cima comprime, a parte de baixo da minha mão, ó, traciona, então o ponto C está sendo tracionado. O que a gente precisa saber? Qual ponto aqui no meio está marcando a diferença da compressão pra tração, ou seja, quando eu paro de comprimir e começo a tracionar? Você vai me dizer que é o ponto B, que é o ponto que não muda, certo? Se eu ligar todos os pontos dessa seção que não mudam, eu consigo descobrir qual é a minha linha neutra, ok? Então a linha neutra, ela vai servir pra dividir o ponto que está comprimindo do ponto que está tracionando. Então vamos ver como que essa tal de linha neutra ajuda a gente. Vamos entender como é que ela ajuda primeiro com relação ao Y. Então pensa aqui, ó, essa é a nossa seção, como eu falei, ó, em cima está comprimindo e embaixo está tracionando. E esse é o momento que está agindo. Como é que ela ajuda a gente na análise do sinal do Y? O nosso eixo Y, ó, ele está indo de baixo pra cima, certo? Então ele vai ser positivo na parte de cima e negativo na parte de baixo, ok? Isso é muito importante. Por que isso é importante pra gente fazer essa análise? Porque a partir desse Y aqui, a gente vai conseguir saber também, né, se a nossa tensão é de compressão ou de tração. Você lembra lá qual era a fórmula da nossa fórmula da flexão? Ela era como? Ela era tensão é igual a menos o momento vezes Y divididos por I. O I sempre é positivo, ok? Olha só que interessante. O meu Y pra cima é positivo, certo? Mais com menos dá menos. Se a tensão é negativa, compressão, certo? Agora pra baixo, o Y não é negativo? Então aqui ficaria negativo, né? Menos. Menos com menos dá mais. E tensão positiva é tração. Então, ó, o Y vai ser muito importante pra gente saber se o que está acontecendo é tração ou se o que está acontecendo é compressão. Beleza? Então a gente já viu que a linha neutra, ela serve pra ajudar a gente a definir, né, onde está comprimindo, onde está tracionando. E ela ajuda, né, a gente a calcular o Y. Beleza? Eu sei quanto que vale o sinal de Y e quanto que vale o valor de Y. É só você pegar a distância do ponto que você quer calcular até a linha neutra. Beleza? Então se eu pegar esse valor de distância, eu jogo na minha fórmula e estou tranquilo. Estou tranquilo, não tem mais problema com relação ao Y, né? A gente já viu como calcula o momento. E agora a gente está vendo como é que a gente vê o sinal do Y e como é que a gente vê o valor do Y. Beleza? Você disse que a linha neutra vai ajudar a gente, mas como é que eu faço pra determinar a linha neutra? Em seções simples, é bem tranquilo a gente determinar. Porque, por exemplo, uma seção retangular, a linha neutra está no meio. Um perfil Y, a linha neutra está no meio. Um perfil circular, a linha neutra está no meio. E nesse carinha aqui, que é o perfil T, que é o que dá um pouquinho de medo na gente, a gente vai ver agora como é que a gente faz pra calcular ele. Como é que eu calculo uma linha neutra num perfil que é T? Pra começar, a primeira coisa que você faz é determinar uma origem. E nesse caso, eu aconselho sempre determinar lá embaixo. Porque como ele me dá todos os valores de medida, fica muito mais fácil eu calcular as distâncias em relação à origem quando ela está lá embaixo. Beleza? Determinada a origem, você vai pegar essa peça que é muito complexa e a gente não sabe calcular, e transformar ela em peças mais simples. No caso, eu transformei num retângulo 1 e num retângulo 2. Beleza? Determinei, então, uma origem e coloquei peças mais simples. O que eu preciso saber dessas peças mais simples? Preciso saber as áreas delas e a distância do centróide delas até a origem. Então, eu sei a área 1 e a distância do centróide dele até a origem. E sei a área 2 e a distância do centróide dele até a origem. Definido isso, eu já consigo pensar mais ou menos como que eu calculo a minha linha neutra. Eu vou usar essa fórmula aqui. O valor da minha linha neutra vai ser igual ao somatório das áreas que eu calculei vezes os y que eu calculei, dividido pelo somatório das áreas que eu calculei. Só que, pensando pela fórmula, é muito complicado. A gente pode usar uma tabela. Nessa tabela, defini área, defini y e defini área vezes y. E defini aqui, meu retângulo 1, 2. E quantos eu quisesse? Se eu tivesse feito 20 retângulos aqui, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, até o 20. E no final, eu faço o somatório das áreas, que vai dividir, e o somatório da área i vezes y, que também vai estar no numerador nesse caso. O do meio eu não preciso porque ele não entra na minha fórmula. Feito isso, eu descubro que nesse caso do perfil T, é assim que eu calculo a minha linha neutra. Beleza? Outra coisa que tem relação com a linha neutra é o momento de inércia. Certo? Só que preste atenção, para formas simples é bem tranquilo. Vou passar bem rapidinho. O perfil retangular e o perfil circular vão ser essas duas fórmulas aí. BH³ sobre 12 por retangular e πd⁴ sobre 64 por circular. Isso para as formas simples. E se eu tiver aquele cara lá do perfil T de novo vindo me atrapalhar? Como é que eu calculo o momento de inércia por cara que é o perfil T que está me atrapalhando? A gente já definiu uma origem e a partir daquilo a gente calculou a nossa linha neutra. Então, a gente já tem os nossos retângulos simples e já sabe onde está a nossa linha neutra. O que eu preciso saber desses caras? Eu preciso saber a distância do centróide de cada um deles até a minha linha neutra. Eu preciso saber quanto que valem as áreas deles. E isso eu já calculei lá na própria linha neutra, mas aqui eu posso calcular de novo se eu quiser. E eu também preciso saber quanto que valem os momentos de inércia de cada um deles. Então, só para resumir de novo, preciso saber a distância do centróide até a linha neutra de cada um deles, tanto do 1 do 2, a área de cada um deles e o momento de inércia de cada um deles. Para que eu preciso saber isso tudo? Para eu calcular o momento de inércia da minha seção, que é o meu Izz, que é um somatório dos Is vezes as áreas vezes os Deis ao quadrado. Calculei os Deis, então eles vão ao quadrado. Calculei as áreas que vão entrar aqui e calculei os Is que vão entrar aqui também. Ou seja, o nosso momento de inércia vai ser esse cara aqui. I vai ser igual a isso daqui é do retângulo 1 e isso aqui é do retângulo 2. E aí eu consigo calcular o nosso momento de inércia. Resolvemos tudo? Para a tensão, para a fórmula da flexão, então, a gente precisava saber o momento fletor. Descobrimos como é que a gente calculava. Precisávamos saber o Y e para isso a gente precisava de um conceito novo, que é a linha neutra. E também vimos como que calculava. Também precisávamos do momento de inércia, que é ele que está dividindo, certo? E aqui a gente já descobriu também como que calcula o momento de inércia, tanto para o perfil T quanto para as seções simples, como a retangular e a circular. E a gente viu que é muito importante, além de saber desses três caras, Y, momento e momento de inércia, a gente também precisa lembrar do sinal de negativo, porque é ele que vai garantir se está tendo compressão ou tração. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!